Vamos jogar aqui o Mario Crabbit Então, vamos lá, cara, que você curte muito, inscreve no canal e ative o sininho com o botão que tá aqui embaixo Vamos lá, tá preparado? Isso é um pouco complicado, né, cara? Tem que comprar, tem que achar muita moeda pra conseguir comprar as coisas, né? Eu já tô com muita moeda nesse jogo Isso é mais do que no telefone da minha mãe Ó, vai caçar mais dinheiro agora, né? Olha, é mais ou menos assim que funciona pra pegar dinheiro, né, teu? Tem que abrir, jogar o bolicho fora Ó, eu dei um monte de moeda pra depois conseguir adquirir casa, né, teu? Ó, cuidado que tem um biquelita doido pra pegar as moedas também Ah, não, dessa vez ele nem pegou O que será que ele quer? Ah, você resgatou ele? Boa A gente pode ficar com ele Ah, deu um abraço Deixa um beijo Ah, não Se eu deixo, é bem, bem, é um interativo, né, teu? Não, não Gesta, né? Vários amigos, vários amigos, dentro desse baurinho, nesse baurinho tem muita moeda Vários amigos, né, tem muita moeda, né, tem muita moeda pra pegar esse armário que fica, né, teu? Mas eu peguei um balão É, eu peguei pegar um balão bem alto Olha como é que eles vêm correndo Esse jogo é a maneira que dá pra jogar com várias pessoas, qualquer campo do planeta Tem até, tem até piscina nesse baurinho Onde você vem com essa piscina? Eu acho que não é pra ele, que é o outro lado Aqui não Dá pra me dar Dá pra ele pra ele, que ele bate Olha que legal Por que é o meu orelhão? Eu não pulo Eu não pulo Moeda é só no saco e no baú Ah, entendi Dá um pulo Nossa Isso é bonito, deu um embunadinho ali, ó É, minha casa não Dá pra ele pôr Deixa eu ter um amiguinho Olha, tem alguém ali, que ele quer ser, tá ali Outro baú Acabou aproveitar que ninguém tem É, aproveitem, não sei lá, eu tô lá da rua só Rapido, 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 rapido Rapido, 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 rapido Rapido, rapido, rapido Rapido, rapido, rapido Pegou 50 balões Ele pegou 1 Ele pegou 1 Ele não tem mão pra abrir o bicho dele, né? Não Tem, tem Mas só que ele não consegue abrir Aqui é a mão dele É E a filha tá com dinheiro suficiente pra comprar uma casa? É muito caro a casa Pra comprar dólar dinheiro Pra 100 dólares? Tá pra comprar só animais Vai tomar algo Sim E um comentário rápido Só que Eu tô com uma carinha O que é isso? Pra comprar coisa Ah, tá de choque Você vai comprar um cachorrinho? Ó Olha o tipo de cachorro Tá vendo? É É Vai tomar o que, mãe? É 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.